Esse é o motorista que não deixou de dormir na viagem, é esse carro, que dor de fuga, esse carro tá ruim, olha só, a gente tá sem força, sem nada, cara, antes na ida, na ida tava com força na ida, mas nessa vida de carro, meu Deus do céu. Nossa gente, eu não gostaria desse lugar, tem que morar aqui, larga tudo que tem pra lá, não, tem que vir comigo, largar eu, tá doido, né? A gente vai vir mais vezes visitar você, pode vir, o tempo que vocês quiserem passar aqui, vocês podem passar, um ano, dois anos, Tô levando Taguatinga de Tocantins, lá pra Rastutral. Mas em Paraíba, lá em São Paulo, na minha cidade também tem, mas em Paraíba. Lá no Pará também tem. Chegamos? Chegamos. E aí, Morena, é preguiça minha. E aí, Morena, é preguiça minha. E aí, Morena, é preguiça minha.